E galera vendo contas e também frutas no meu discord que tá aí na descrição Caso você tenha interesse em comprar alguma fruta ou comprar alguma conta do BloxFruit Já entra no meu discord que tá aí na descrição e também em um comentário fixado Fala galera estamos aqui com mais um vídeozão de BloxFruit E galera é isso mesmo, nesse vídeo aqui a gente vai estar utilizando aí todos os códigos do BloxFruit atualizados, beleza? E além de tudo isso também vai ter sorteios de contas, sorteios de frutas, sorteios de muita coisa legal Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado Porque sempre que eu postar um vídeo você vai ser notificado e vai ver se ganhou alguma coisa Vai estar participando das novidades também que eu sorteio bastante coisa aqui no canal E também caso saia alguma coisa nova aí do BloxFruit eu posso estar trazendo pra vocês Então se inscreva, deixa o like e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo postado, beleza? Mas vamos lá galera, antes da gente utilizar todos esses códigos eu tenho que buscar essa fruta aqui rapidão Antes que ela despower, antes que ela suma aqui do jogo E também vamos aproveitar, vamos dar aquela olhada aqui na loja pra ver se tem alguma coisa interessante, beleza? Temos aqui a frutinha do gelo que é uma fruta muito boa e não tem mais nada galera, mas ok Mas beleza, vamos lá, vamos girar uma frutinha aqui rapidão também E depois vamos em busca aí dessa fruta que tá spawnada, beleza? E a gente deu o azar de pegar uma fruta do corte Mas vamos lá né galera, eu acho que a gente vai ter sorte aqui quando a gente for buscar essa frutinha hein Então vamos que vamos, pela distância não tem erro, vai estar aqui no Castelo do Mar né Que sempre quando a gente respawna a 750, 800 metros aqui de distância, tá sempre aqui no Castelo do Mar Beleza? Então vamos lá, vamos ver só de, no caso aqui, a direção Tá pra cá galera, então bora que bora, tá indo buscar essa frutinha E, eita galera, é uma fruta da área Cara, eu jurava que eu ia ter mais sorte Mas ok galera, também né, eu tô com várias contas aqui com notificador de frutas Uma delas é essa daqui ó, o Google Notifique 1, beleza? Que é contas que eu criei aí, na intenção mesmo, de tá pegando e indo atrás de fruta com notificadores Vocês podem perceber que essas contas, tem o nome né, de usuário ó, Google Underline Notifique 1 Por que? Eu criei Google Notifique, Notifique 1 e Notifique 2 Eu criei 3 contas assim, do 0 E upei elas, e deixei elas todas com portal, tá vendo aqui ó Com portal e, no caso, com notificador de frutas E também deixei com bastante dinheiro elas Pra mim, tá farmando frutas também, girando né Aí o que que acontece galera, eu acabou que eu sorteei uma dessas contas aqui no canal Com notificador de frutas E todas essas contas, já tem até muito tempo que eu criei elas E essas contas também, elas tem aí algumas Game Pass 2x de dinheiro, se eu não me engano E, notificador de fruto, tem essas duas Game Pass, tá? Ou seja, são contas aí muito, muito boas né Mas vamos lá, vamos tá dando aquele giro aqui Nos olhos com essa continha aqui Então vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue pegar aqui E a gente conseguiu pegar uma fruta da chama, beleza? Mas vamos lá galera, ainda tem aqui o notificador de frutas, beleza? Pra gente tá indo atrás Deixa eu ver aqui, pela distância vai tá aqui na Hidra galera ó Então vamos lá pra Hidra, só que ficou bem longe cara Ficou ainda a 230 metros, meu Deus, tá muito longe Mas vamos que vamos aqui, vamos dando alguns poderes aqui, algumas skills da habilidade aqui da portal né Pra gente chegar o mais rápido possível aqui nessa frutinha, beleza? Então, simbora galera, só vamos Vamos ver aí qual foi a fruta que respawnou Tá pra esse lado aqui Será que tá lá pra frente galera ó? Será que tá ali? Vamos ver aí né cara Posso ser que esteja lá pra trás Ah, já vi ali ó Ali apareceu uma flame também ó Outra fruta do fogo Mas posso ser que seja outra fruta né? Vamos ver aí ó Ah não galera, é outra flame mesmo ó Outra frutinha do fogo Eu peguei uma fruta do fogo aqui no giro E peguei outra aqui no notificador Aí que é azar né galera? Mas beleza galera ó Como eu falei né, eu tenho várias contas Eu tenho quatro contas Eu tinha cinco, era seis Mas agora eu só fiquei com quatro E também tem a conta do Zezinho aqui né Que é a conta aqui Que eu tenho alguns Robux nessa conta também tá? Tenho 10k de Robux se eu não me engano Pra quando atualizar o jogo Eu tá comprando aí a nova Dragon Permanente e tudo mais Mas vamos lá ó No giro eu consegui pegar uma fruta da bomba Vamos ver aí no notificador de fruta Beleza? Então vamos lá galera Vamos ir atrás dessa frutinha aqui E ver o que é que a gente vai pegar Nesse notificador de frutas A fruta pelo jeito vai tá lá no comecinho galera Então eu já vou adiantar E já vou vir aqui no Teleport E vou vir para Docas 2 né Que eita não ficou ainda Ainda ficou meio longe Mas a fruta tá pra cá ó Ou tá pra cá Não, tá nesse lado aqui ó Beleza? Olha lá Responda a fruta aqui nesse começo De vez em quando né É raro respawn a fruta aqui Mas às vezes respawn aqui no começo Aqui ó do mapa Mas vamos que vamos Vamos ver aí qual vai ser essa fruta Eita, cadê? Ali ó Ah galera É a porta o cara A porta Não, a barreira né A fruta dá barreiras Ah tá né Deu um delayzinho ali Eu pensei que a fruta tinha de spawnar Tinha sumido né Mas como vocês podem ver Tem horas que dá um delayzinho no jogo Vamos tá armazenando aqui Essa frutinha E agora galera ó Temos mais uma frutinha aqui Nessa conta Vamos pegar ela rapidão aí Pra gente já tá utilizando Esses códigos Beleza? E também vai ter vários sorteios Aqui galera ó Primeiro A gente vai tá girando a fruta Que nem né Rapidão Pra ver se a gente pega Alguma coisa interessante E a gente pegou Eita Lá vem galera ó Vamos 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 Ó fruta do corte Galera que azar Mas beleza galera Vamos lá Vamos em busca dessa frutinha aqui Que respawnou Que vai tá Aqui na ilha Das drogas 3 Na verdade né Vamos que vamos Já vamos tá vindo pra cá E vamos ver qual foi essa fruta Que respawnou Então vamos nessa galera Vamos que vamos Ó a frutinha tá nesse lado aqui Pra essa direção Então sim bora galera Vamos lá cara Eu tô doido pra ver qual foi a fruta Que respawnou aqui Beleza? Então vamos que vamos Tamo quase chegando na fruta Ah não Rocket Galera que azar cara Como vocês podem ver Não tô com sorte aí Tô com muito azar Mas beleza galera Vamos lá Como vocês podem ver A gente vai tá sorteando Essa continha aqui pra vocês Com likezinha despertada Beleza? Como vocês podem ver Like despertada E também com 40 milhões de belly Galera ó Muito dinheiro E também muito fragmento Beleza? Vamos tá dando aquele giro Nos jogos aqui Beleza? Então bora aqui Bora Peguei uma e outra Fruta do corte Mas vamos lá Ó o inventário Tem solguita Tem blizzard Love Né? Duas frutinhas muito boas E pra você participar Do sorteio dessa conta É muito simples É só você tá inscrito no canal E deixar o like nesse vídeo Agora você vai comentar aí Nos comentários Beleza? Se inscreva Deixa o like E comenta Conta Pode comentar Conta 9 Beleza? Comenta aí Conta 9 Wonderline E o seu nick Do Roblox E também galera Ó A gente vai tá fazendo Um sorteio aqui Rapidinho Da conta 1 aqui Né? Porque muitos querem saber Quem é que ganhou as contas Então vamos mostrar pra vocês Aqui os ganhadores das contas Beleza? João Felipe 2.000 2.135 Beleza? Então vamos voltar aqui pra cá Beleza? Porque também a gente vai tá sorteando Uma Buda Beleza? Então já comentar aí nos comentários também Né? Buda Ó Buda Wonderline E o seu nick Do Roblox Beleza? Já comentar aí também Pra você participar Desses dois sorteios aí Dessa conta E também de uma fruta da Buda E agora galera A gente vai tá utilizando Todos os códigos do jogo Atualizados Tigrit Ace Beleza? Um código De XP Segundo código Galera Utilizem aí Tantai Gaming Tá? Também código De XP Bust Utilizem aí agora Esse código Que é o Sub2 1Click Zero Código de resetar Status Beleza? Ó Próximo código É esse aqui Galera Sub2 Nuber Master 1, 2 e 3 Que é código De XP Beleza? Vamos pro próximo Código Então Utilizem aí também Esse código Que é o Sub2 Gaming Robô De Resetar Código de Resetar Status Ok? Vamos pro próximo Código Utilizem aí também Sub2 Gaming Robô De Underline XP 1 Código De XP Meia hora De XP Beleza? Vamos pro próximo Código Utilizem também Esse código Que é o Sub2 Feier 999 Também código De XP Boost Bora pro Próximo Código Aqui Galera Sub2 Die Glock Também código De XP Próximo Código Galera É esse Aqui ó Que é o Sub2 Capitã Maui Também código De XP Beleza? Vamos pro Próximo Código Então Utilizem também Galera Esse código Que é o Straw Rate Mine Que é código De XP Também Beleza? Próximo Código Galera Utilizem também StarCode Eu Mais um código De XP Próximo Código Que é o Magic Boost Utilizem aí Que vai estar Dando 20 Minutinhos De XP Boost Próximo Código Que é o Kit Gaming Mais outro Código De XP Boost Beleza? Próximo Código Também De Food 10 Underline V2 Que é código De Belly Beleza? Utilizem aí E também Utilizem o Food 10 Que é Código De Dinheiro Também Beleza? Vamos pro Próximo Código Utilizem Esse código Que é o N Underline Is Underline Pro Código De XP Boost Ok? Vamos pro Próximo Código Utilizem aí Blux Tá? Código De XP Esse código Aqui Vai dar Dando Um título Pra vocês No jogo Que é O Big News Beleza? Então Já utilizei Ele aí Também Temos Aqui Mais um Código Que é O Ashuri Beleza? Vamos pro Próximo Código Esse Código Ashuri Aqui É Código De XP Beleza? Próximo Código Sub2 Oficial No BE Também Código De XP Próximo Código De Resetar Status Que é O Kit Underline Neutral Que é Código De XP Boost E Pra Finalizar Nós Temos O Neward Fun Beleza? Já utilizei Esse Código Mas Esses Todos Esses Códigos Funcionam Beleza? Nós Tamo Juntos Valeu Até A Próxima E Foi